Agora a gente presta atenção, um rapaz de 29 anos foi assaltado enquanto fazia compras na porta de uma farmácia em Januária, no norte de Minas. Câmeras de circuito interno flagraram o momento em que a vítima foi agredida pelos criminosos. Uma motocicleta foi levada, mas a polícia, agindo bem, entrou no caso e agiu rápido. Aí, meu amigo, deu outra, né? O veículo foi localizado e os suspeitos vagabundos foram detidos. Chama, põe na tela. As imagens de circuito interno mostram a vítima em frente a uma farmácia no centro de Januária. O homem de 29 anos fazia compras quando foi surpreendido pelos assaltantes. Um dos bandidos chega com uma voadora e acerta as costas do rapaz. Desajeitado, o criminoso cai no chão, mas se levanta e corre atrás da vítima. A ação é rápida. Veja novamente. No momento em que o assaltante chega com o golpe violento, o comparsa também se aproxima do lado esquerdo do vídeo, empurrando uma bicicleta. As imagens não mostram, mas de acordo com o boletim de ocorrências, os assaltantes conseguiram alcançar o rapaz. Um deles simulava estar armado e exigia as chaves da motocicleta. O rapaz, com medo, entregou as chaves e também o capacete e um celular. Somente depois disso é que os criminosos soltaram a vítima. As câmeras da farmácia flagraram o momento em que o bandido retorna. Ele pega a motocicleta e em seguida vai embora. A polícia foi chamada e, após analisar as imagens, reconheceu as características dos suspeitos. Durante rastreamento, chegaram até um menor de 15 anos, que aparece na filmagem. O adolescente confessou o crime e disse que participou a convite do outro suspeito, um homem de 25 anos. A polícia encontrou o segundo autor na porta da casa do adolescente, já com outra roupa. Em seguida, os militares foram até a casa onde o homem mora e, com a autorização da mãe, vistoriou a residência. No quarto do suspeito, a roupa usada no crime foi apreendida. Os policiais fizeram buscas em um matagal próximo à casa do assaltante e localizou a motocicleta e o capacete roubados da vítima. A bicicleta, usada na ação, pertence ao menor e também foi apreendida. Segundo a PM, o homem de 25 anos tentou coagir o menor para assumir a autoria do crime. Para a polícia, em nenhum momento os assaltantes desconfiaram que a ação havia sido flagrada pelas câmeras de circuito interno. O adolescente foi apreendido em flagrante, já o homem preso em flagrante por roubo e corrupção de menores. Os suspeitos foram encaminhados para o hospital, onde fizeram o exame de corpo de delito e, em seguida, foram levados para a delegacia. O caso será investigado. Acaba safado, né, rapaz? Trabalhar que é bom ninguém quer, né? Quer pegar o bem do outro. Eu tenho a raiva de ladrão que você souber, rapaz. Você compra um carro, compra uma casa, compra uma coisa, o cara simplesmente quer um telefone e ele não vai trabalhar para comprar. Ele vai lá e toma. Ele quer uma motocicleta, ele não quer trabalhar para comprar a moto dele. Ele quer pegar a moto de um trabalhador que, às vezes, nem terminou de pagar a motocicleta, ele vai lá e rouba. Agora vem ter que pagar, né? Acaba ter que levar uns conselhos na orelha, esses dois aí, tá?